Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos Pessoal, a galera pediu pra eu dar uma analisada na gameplay do EA 25, do FIFA 25 A gente vai tá vendo aqui uma gameplay que o Sidão lançou lá no canal dele Sidão do Fute, é um canal de futebol do Sidão do Game, onde ele é a bola Bom, vamos ver se vale a pena, é óbvio que não vale né Porque a gente sabe que FIFA é uma merda e tá caro pra caralho Eu acho que não vou receber o jogo, não pedi Mesmo que eu tivesse recebido, acho que não vale nem o download né Mas vamos conferir aí, outra notícia galera Apareceu na loja oficial da Shopee, da Playstation BR, o Playstation 5 Pro Como não listado lá por R$6.999 É filhote, caro pra caralho Eu ainda não confio muito na Shopee, pra isso a gente tem link da Shopee Mas eu peço que vocês aguardem a versão da Amazon e do Mercado Livre Que eu acho que é um pouco mais seguro né Entra aí no nosso grupo, que você vai ficar sabendo assim que for liberado a pré-venda Beleza? Vamos lá pessoal, vamos conferir aqui a gameplay do FIFA 25 com o Sidão do Game Querido e estimado telespectador Venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor E aí galera do canal do Sidão do Foot Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de EA Sports Bolão do Foot Aqui no canal Já estou com o jogo no Playstation 5 aqui em antecipado Muito obrigado a EA Sports por ter enviado aqui do jogo E agora eu quero ver com vocês o seguinte Eu já postei um vídeo no meu canal principal lá no Sidão do Game Jogando o jogo nos seus moldes básicos aí né Mas hoje eu quero jogar com vocês da forma mais realista possível Porque uma das novidades aqui do jogo Dentro das opções dos modos offline apenas Online não dá É aqui nas configurações de simulação Onde a gente pode colocar os efeitos de vento e efeitos climáticos Ou seja, dá pra colocar o vento baixo, médio ou alto E o vento vai interferir na trajetória da bola Porra, agora sim Porra galera Como é que a EA tinha feito isso antes cara? Ah, o vento vai fazer diferença na bola Nem na pelada lá onde eu jogo que é tudo aberto Tem até tiro né Ah, o vento não faz diferença Mas no FIFA, cara, vai fazer Acredite se puder Você vai fazer um cruzamento, por exemplo Mostra lá pra que direção que o vento tá batendo E que velocidade Olha, vento de 30 quilômetros por hora, filho O vento dentro do estádio Fala tua A chuva forma poças no campo A bola dificulta a rolagem dela por causa do campo Sabe o que a EA podia botar no FIFA também? Que eu acho que ia ficar maneiro Botar aquele evento que tem no Battle 5, The Evolution Que aparece um furacão, caralho Caiu um meteoro no campo Abre um terremoto assim O jogador começa a cair tudo dentro do buraco Aí sai lava, aí o caralho, o vulcão É uma parada que eu acho que ficaria maneira no FIFA Combina bastante com o gameplay Vamos lá ver esse modo de simulação aí do Sidão, né? Climático ligado E vir aqui na partida, ó Colocar aqui, beleza Pode ser verão Mas vamos colocar mais ou menos no fim da tarde Porque outra coisa que o Júlio Que o EA também falou É que o primeiro tempo pro segundo Agora passa tempo Então se tiver no fim da tarde No primeiro tempo É capaz de estar de noite Porra, isso aí já acontece há ano, Sidão Eu não sei se no FIFA, né? Mas no país acontece já há muito tempo Eu acho que no FIFA também acontece já Vou botar umas 5 e meia aí, ó E com chuva, meu irmão Vamos lá então Fimzinho do dia Chuva forte Vento forte E pra ver se tem essa passagem do tempo aí De um tempo pro outro Vamos um pouco mais pra frente Depois de 6 horas Vamos lá então E é claro, a gente já vai começar Com o nosso querido Bob Shalton no time, tá? Ih, vai meter o Bob, mano Vamos começar com o Bob Shalton aqui Se inscreve aqui no Sidão do Fute Nós vamos fazer muitos vídeos de FC 25 A minha cobertura mesmo Vai ser Caraca, o Asensio foi pro Paris Saint-Germain, cara Dembélé, Marcola Marcola não é o pai daquele maluco que canta funk? Vitinha, Neves Patio Marquinhos Hakimi Mendes Bola Arumas Então se inscreve pra receber os vídeos aí Vou postar bastante essa semana Deixa o like Ativa o sininho E bora pra S25 No modo simulação Ver o quão realista Isso aqui fica Partiu Será que o Bob Shalton Será que o Sidão pedindo pra galera entrar assim no canal Se a galera entra no meu? Será, Sidão? Vamos lá, hein, galera Ó, começando a analisar aqui a gameplay Né, o gráfico A mesma merda O boneco feio pra caralho Do mesmo jeito Vamos lá Ah, juiz é a mulher também, né A gente não pode esquecer disso Já Olha, tá bem Que isso, Sidão? Porrada foi essa, filho? A bola vai rolar de um jeito meio diferente Ó, ó, a bola Nossa, ela não rolou E do nada ela rolou pra... Ó, o gramado do... Esse daqui é o... Estádio do Real Madrid? Não, do... É o Parque dos Príncipes, né? O sistema de drenagem tá péssimo, né, cara? Ó caramba, tá ligado? Tá encharcado Tá parecendo até o Campo da Juventude Nossa, olha a bola Put... Caralho, é a cabeçada do maluco, cara Obrigado, ó Nossa, olha a bola Caralho, é a cabeçada do maluco Do futebol, olha essa aí A bola deu uma flutuada muito doida, cara Caralho, nem o Eddie Johnson consegue... Vamos fazer uma olhada no replay Pra gente ver como é que tá aqui Os efeitos da chuva e tal Tem um novo modo de replay agora, né Que é todo editável Muito mais customizável A bola rolando gramada maçana, né É, o modo replay do FIFA é igual O replay do Gran Turismo Do Playstation Mas aí nós temos também, ó Os pingos da chuva aí, né Bate no chão E volta Beleza E pra quem não viu ainda também Cadê a bola maçana, Cidão? O jogo agora Tá bem mais semelhante Ó o Rodrigo Feio pra caralho Cara, o Rodrigo me parece o Spyro, né Eu não sei porque ele me lembra o Spyro the Dragon O FIFA é uma pica, né, cara Horrível os bonecos Horrível A torcida cheia de mulher 90% da torcida é mulher Tá bem mais semelhante Tá bem mais semelhante a ele mesmo Do que no UFC 24 É, eu não sei como é que ele tá no PES, né, cara Se tá com a face e tal Bem legal, cara E aí temos também Vini Opa, volta no Vini Junior, cadê? O Vini também Que foi Ó o Malvadeza Cara, tá uma merda essa porra Não tá maneiro, cara Nossa, que legal, pera aí Olha lá A trancinha dele Porque na maioria dos jogos A trancinha é tudo dura, né Aqui ela balança Aí quase eu esqueci Uma das novidades do jogo também, ó É o lance da camisa agora, né Que ela tem física presente Igual o calção Antes a gente tinha uma física assim De balançar mesmo O Konami botou também isso aí no PES, né E agora tem na camisa também, ó Que bem legal Vai ser bem afetado pelo vento aí Vai afetar pelo vento, Cidão Esse vento tá uma foda 30 quilômetros Virou Vai dar uns passos Ó, olha a bola A bola Não acelerando tanto, né Ela dando uma freada aí O vento tá interferindo aí, Cidão Cara, muda bastante o sonor de correr Porque a bola não rola É dele Uia, meu Deus do céu Porra Esse é o modo mais real do Fifa, hein Modo de simulação, mano Do Cidão Nossa, a gente acabou Esse canteio pra ver também O lance do vento, né Vou tentar jogar umas bolas longe Nossa, fica realmente Tem que pensar de outra forma Porque a bola não rola direito, cara Tentar mandar a bola alta Meu Deus do céu Olha ali, cara Caramba, parece que tem quatro pernas Nossa, fica realmente Tem que pensar de outra forma Olha lá Caralho Tem que pensar de uma bola alta Assim, ó Olha isso Nossa, subiu e caiu igual bosta Tem que ir Beleza, ó Tem que estar rolando lá embaixo, ó Algumas coisas parecem que estão melhores Tipo, alguns passes parecem que estão melhores O movimento desse passe aí ficou maneiro Tem que ir Beleza, ó Tem que estar rolando lá embaixo, ó Olha lá Ficou maneiro A bola parando, ó Aí Foi inverteu Na condução, o domínio é uma merda Olha só o que o cara fez aqui Ó, olha lá Vou inverter o jogo pra ver, ó Peraí, desce Inverte Olha lá Caralho, Cidão Que porra é essa, filho? Aí É o vento Vou inverter o jogo pra ver, ó Peraí, desce Olha lá, ó Ah, não, não era pro Vini Caramba, agora foi estranho A física da bola foi esquisitíssima ali Vou deixar uma cuda no Donnarumma Pra ver se a gente consegue, hein Ó Ah, escantei Boa Nossa, você viu como a bola Viu o vento? Foi pro lado Tá ventando pra caralho, Cidão Aí no Parque dos Príncipes, hein Só o cabelo do, do, da juíza Que não, que não mexe Olha lá, Vini, 30km por hora Pra esquerda Vamos ver o quanto que essa bola Vai fazer curva aqui Olha lá Ih, mano Que isso, cara? Caralho, a bola veio mais forte Do que o cruzamento Olha lá, cruzou Toma, filho Nossa Senhora Quase derrubou a trave Vini Nossa, Donnarumma Bolarumas Vamos ver assim, ó Vamos ver se ela faz mais curva O vento tá apontando pra esquerda, né Ó Ela vem bastante pra esquerda E deu quase certo, mano Caralho Eu sei que tá lançando mais balão Pra ver se ela demora mais, né Eu tô lançando com força Ela meio baixa Tanto que eu vi até um peixinho Se eu lançar talvez ela mais balão Ela tem mais efeito no vento, né O jogo tá na câmera tática, né Vamos ver Eu costumava jogar com a câmera Ela veio pro padrão, essa câmera aqui, tá Eu costumava jogar na EA Sports Game Can Que é o padrão do 24 Vamos ver como ele fica aqui Nesta câmera também Ah, não Aquela lá tá melhor Eu não quero essa cara do que a tática A tática é melhor pra ver o jogo inteiro Mas acho essa aqui mais real Ainda mais pra jogar no modo de simulação, assim Olha aí a bola, velho Mandar o Corto A Dar um bicão pra frente pra gente ver Puta que pariu Caralho Onde é que o Sidão tirou com essa porra de simulação, cara? Meu Deus do céu Olha a força desse passe, cara Corto A Dar um bicão pra frente pra gente ver Olha isso Vai Foi mais forte que um chute, cara Ela veio toda balonzona Muito mais do que no jogo normal Nossa, agora ela rolou pra caramba Agora tá rolando aqui Ó, agora, hein Ó, o gol verde Se enrolou com a bola, hein, meu Nossa senhora Meu Deus Ó pro Bob Schalton, ó Vem, Bob Schalton Ai, aguenta Você tem jogo de corpo, filho Nossa, o chutezinho de direita dele Tá triste aqui, hein A gente sabe que ele é canhoto É, a bola rola mais difícil em alguns momentos, cara E principalmente ela Olha, olha Não tá rolando Vai, Bob Schalton É dele Ah, que golaço Bob Schalton Ah, eu tentei fazer a comemoração dele Não consegui de novo Aí de perna esquerda Ele já manda no ângulo, né, meu Tome Vai pegar a dona Arumã Lá no ângulo, ó Trivelão insano de perna esquerda Nossa, ele esvalou Esvalou na bola ainda Galera É o Bob É o menino Esse jogo tá cada vez pior, cara Não Vem Nossa, vou ao verdizão, ó Vou ao verdizão, ó Deu pro Bob Schalton Não, Bob Schalton Não Queria tentar fazer a comemoração do Andy Que fez esse tempo Muito bom Pô, errou Sem goleiro Ficou na trave, meu Olha lá o efeito da rede Agora A narração do Fifa tá melhor A ambientação é melhor A câmera é melhor A rede é melhor Essa rede aí, hein Não, achei maneiro a rede Tá mexendo até demais Primeiro tempo Vamos ver se vai anoitecer Agora pro segundo Eu vou cair Ó, o jogador escorregou ali, ó Tia Menni tomou um role Por causa do campo molhado Na hora que eu fui dar o passe, ó Ó, Tia Menni foi passar a bola O campo tá molhado Eu vou cair Se lascou, véi Ó o céu Será que o céu tá dando uma escurecida? Não, hein Tá bem claro ainda Vamos ver no fim do jogo Botou o proposital nele, vai Nossa senhora Cheguei como, cara? Aí R1 e X Só tinha o proposital Já chega batendo já Sai Desce Vini Hendricão Meu Deus, cara Olha isso, cara Vini Olha lá Hendricão passou Acabou o escanteio, Hendric Golaço, véi Eu queria acabar o escanteio Pera Aí Vamos ver se ele vai fazer Ah, comemorou com todo mundo, pô Eu sei que X é a comemoração padrão do jogador, né Sempre que a parte X sai Um cio da vida, alguma coisa Mas do Hendric não sei se fizeram, né Vai saber se não colocaram Talvez não vi até agora Até agora achei que puxar a camisa Tá a mesma porcaria que no 24 Cara, você não consegue puxar a camisa direito Tomei Oi, errou, mano Olha que detalhinho bacana Ele chutou a bola, né Ela bateu no poste de fora E olha a rede ali, ó A rede chacoalhando água, ó No fundo Não consigo mirar mais perto Tem muita coisa que fica bem feita Por exemplo, esse chute aí Até que foi bem feito Lance, ó Tá a mesma porcaria que no 24 Cara, você não consegue puxar a camisa direito Tomei Tá vendo? O cara chegou na cara do gol O computador e tentou colocar a bola No pés até hoje Eles continuam empurrando a bola no gol Ninguém dá um toquezinho do lado Olha, mano Não há, Cidão Detalhes que às vezes nem dá pra ver Mas é legal, né Isso, bola um pro Vini Balão ao Vini Vai, Vinizão Caralho Estranho Vamos ver agora Vamos dar um balãozão mesmo Ué, ué, ué Que isso, cara A bola vai pra um lado e pro outro, Cidão Que porra é essa? Curvou na louca aqui, hein Deixa eu ver Nossa, onde a bola foi? Porra De fora da área Cara, afetou muito agora o vento, a bola, cara Realmente, se fazer ela mais balão O vento afeta muito pra onde ela vai O negócio é bater com mais força mesmo Mais direta, né Tentar o super chute Vamos ver Uia De novo Esse super chute idiota é foda, né, cara Nossa senhora Outro escanteiozão pra nós ver como vai pegar o vento aqui, ó Mano Caralho, é ridículo, cara A bola sai muito louca, tio Ultimo lance Vai, Rodrigão Vai, tipo Nossa Tudo errado, velho Ó, bola Nossa Muitos parabéns Muitos, muitos Parabéns pra inteligência artificial do jogo, cara Tudo realista O gráfico, a simulação Mas aiá Pelo amor de Deus, mano Que que foi isso, cara Porra, caralho A simulação tá realista, Cidão O gráfico também Mulher tão feio pra caralho, cara Que isso Será que a bola escorregou por causa do chão molhado? Olha lá Que coisa absurda Ó, ó Nossa Ó o bolarumas Mora, cara Isso se encerra a partida Perfeitamente bem, hein, mano Aos 90 minutos Fazer uma dessa Meu Deus do céu Enfim, mano Isso aqui foi só o teste Do modo simulação Aí do FC 25, né Do lance do Do vento Que afeta a bola Principalmente no escanteio Da chuva Que afeta muito o rolar da bola em campo Isso realmente Cara, olha Olha a camisa dos jogadores, filho Deve estar tendo algum Tornado ali Perto Olha lá Do escanteio Da chuva Que afeta muito o rolar da bola em campo Isso realmente Tem momentos que a bola rola demais Tem hora que ela rola de menos Porque às vezes é difícil pra correr com o jogador Achei que fica bacana Justamente pra jogar o modo carreira Por exemplo Acho que é bem legal No modo online Acho que atrapalharia muito Seria meio injusto De certa forma, né Ali é Andricão Bob Schalter no bagulho O gráfico tá bem bonito Comenta aqui o que vocês estão achando Do FC 25 até agora Quem me veio lá Do Sidão do Game Do meu canal principal Viu o vídeo de lá Viu esse aqui Comenta o que você achou Do modo de simulação E é claro Fica ligado aqui Que eu vou trazer mais vídeos Comenta o que você quer ver Eu jogando aqui no FC 25 Antecipado Mas eu ainda quero trazer O vídeo do modo Rush Que substitui o modo volta Do FIFA 25 Quero trazer também O modo de carreira de ícone Que é com Dá pra jogar com o Ronaldo Fenômeno Com o Dead Beckham Por exemplo No modo carreira E outros testes Outras coisas Comenta aí o que você gostaria de ver Tá certo E aproveita O jogo tá uma merda Não quero ver nada Grande abraço galera Até a próxima